A partir de amanhã, começa a contar o prazo de cinco dias para uma decisão. Eu posso optar, encaminhar para o advogado-geral do Senado, como também posso receber e convocar o Conselho de Ética. Ou também, como eu posso dizer que eu não recebo a representação, que eu não estou convencido de algum delito. A prática que eu tenho é encaminhar para o advogado. Mas não esquecer que amanhã está marcada uma votação no Supremo. Vamos ver a decisão do plenário do Supremo e, evidentemente, do plenário do Senado. E é claro que o Conselho de Ética encontrará uma maneira de ficar uníssimo com o plenário do Senado. Agora, se não determinar quais foram os fatos novos, o senador Aécio diz que é uma armação contra ele, que aquelas fitas foram editadas. O que o plenário do Supremo vai dizer? Não vai dizer que as fitas são legais? Eu tenho que ler o processo, eu tenho que ver o que realmente tem de fato no processo. O que o acusatório é convincente. Se o acusatório for convincente, é claro que se abre o processo. Não tenho a menor dúvida disto. Normalmente, ele dá entrada ao final, normalmente 120 dias.